Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje vou rapidamente aqui nesse vídeo falar a respeito da Shopee que voltou novamente a liberar limite aí para os seus clientes Vários clientes estão recebendo aumento de limite no S parcelado Shopee para aproveitar aí as compras desse final de ano, tá galera? Então já deixa aí seu like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar e entrar de conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, deixa seu like e vem comigo! Pois é meus amigos, dessa vez a Shopee começou a surpreender novamente mais alguns dos seus clientes com o aumento de limite no S parcelado, né? Até por conta aí do final de ano que está chegando, né? Agora em alguns dias já vai chegar também a Black Friday e na sequência tem o Natal que é onde as pessoas mais compram aí no final de ano, né? E a Shopee já aproveitou para estar liberando aumento de limite para esses clientes Inclusive, quero saber se por esses dias você teve aumento aí no limite do S parcelado, ok? Deixa aqui no comentário qual foi o valor que foi liberado para você E lembrando galera que esses prints estavam lá em nosso grupo do WhatsApp, né? Como vocês podem ver aí na tela, essa cliente conseguiu mais R$65,00 de aumento de limite, né? Aí junta o S parcelado Shopee E aí no próximo print, essa cliente lá, se não me engano a Giovana, né? Lá do nosso grupo de WhatsApp, acabou recebendo também um aumento de limite De R$394,00 em cima do valor que ela já tinha disponível, tá? Então, esses aqui são alguns prints, né? Alguns clientes que estão ali utilizando regularmente, né? Com frequência ali o limite do S parcelado E posteriormente estão pagando ali em dia, tá? E dessa forma a Shopee vem aumentando o limite desses clientes Varia bastante, alguns clientes conseguem aumento aí, né? De R$50,00, R$30,00, R$60,00 Já outros conseguem aí acima de R$100,00, né? R$100,00, R$200,00 e R$395,00, né? Como foi o caso aqui da nossa inscrita, ok? Pois é meus amigos, vídeozinho rápido aqui para compartilhar com vocês A respeito desse aumento de limite liberado pela Shopee Para os clientes que estão utilizando esse valor com frequência E também estão pagando em dia, ok? Se você gostou, deixa aí seu like Se inscreva em nosso canal E ativa o sino de notificações Para não perder os próximos vídeos Um forte abraço e até a próxima! E aí E aí